Música Conor, pera aí, onde que tá o depósito? Comprar Não, ficou em algum depósito, daqui a pouco a gente pega Vou falar com o Conor aqui Precisamos de um carro resistente para dirigirmos mais longe Ah, agora paramos por aqui Vamos dar uma turbinada na minivan, mas ainda não temos equipamento Temos que construir salas para trabalhar Acho o lugar certo, vamos te mostrar Siga o Conor Gostei desse modo, Bruce Vixe, é aquele modo que a gente vai ficar bastante tempo jogando, né? É aqui que vamos colocar piso e erguer as paredes Uma sala, olha aí, galera Toda, qualquer tipo de parede Sim, janela, comporta Importante as paredes formarem uma caixa Um ambiente Vixe, ataca o Conor Desacal... Oh, peixe Ah, pega, tamanho dessa hora Coro lutou bravamente, velho Vamos sair, vamos sair Não consigo sair da base Ih, mas o que acontece? Cara Oh Legal Paredes Portas Ganelas Ganelas Vou colocar o piso no chão Pode construir qualquer local aqui, mano Peraí, daqui a pouco a gente vê isso Aí escuta qualquer tipo de parede assim Colocar aqui, tá graças? Um, dois Três Ué, acabou o material, doido? Piso simples A gente vai ter que ir lá buscar Deixa eu ver se não tem coisa ali no baú Armazém, né? Aqui é o armazém Agora, hein? Construir uma sala Tá, a gente consegue construir Não precisa ir até aqui, ó Tudo isso Perfeito Vou colocar aqui, ó Certo? Agora vem a parte da sala Vou esperar tudo fazer, tá? Aqui Não consigo sair da base O Moisés Também não Vou colocar aqui, ó Caraca, galera Sério, mano? Que tá travando pra vocês Ih, mano Tenta limpar o cachê Quem tá com esse problema aí, galera? Deixa eu colocar uma porta Faltando as placas de Tá, porta De colocar uma janela Uma janela aqui Essa O restante pode ser de Paredes normais Será que tem material? Material a gente tem Perfeito Fechamos aí Olha aí É isso que ele quer Vale com o Connor O The Plays, vixe Mostra o passe Galera que tá chegando aí Olha o passe Porque ela no Na arena Ela ajuda bastante Bom trabalho Agora vamos colocar Umas mobílias base Só mais um desenhista Na área, mano Seja muito bem, cara Coloca uma controladora Armazém Ó, itens novos Você inicia o celular Se não funcionar É, tem que tomar cuidado Tá, mano? Pra armazém Olha aqui, galera Ah, não tem o material, tá? Deixa eu ver se eu tenho Nas mensagens aqui Não pode pegar Entre as mensagens Não Já que eu nem tenho Tantas coisas Nas mensagens Tá, mano Não era pra ter Ó É, recursos Armazém Luta de coisa nova aqui Galera Será que vai ter interação? Cara É um novo É outro jogo É outro jogo Dentro do jogo Galera Armazém Missão concluída Legal Gostei Vamos lá São do ato 2 Abrir Tá Olha aí Então, aqui ó Fibra de vidro Galera Acabamos de conseguir mais Eita Beleza? É, fale com o Connor Falar com ele aqui, ó O armazém está pronto Então, vamos trabalhar Na minivan Fale com a Raquel É, vamos ver O que ela está comentando aqui Não recomendo fazer O último passo Caso Não tenha Wi-Fi, né Posso ajudar Pera aí E a caixa de ferramentas É um velho Minha chave Defenda da sorte Vai me deu Isso tá lá Pegue uma pá E encerrei a caixa Bem No fundo, né Vá até as paredes De calcária Tá Vou pegar esses recursos Na verdade Eu vou retirar Deixa eu ver Como é que é Esse armazém Se tem muito É, tem muito espaço Não dá pra gente Colocar as coisas De volta Tá, cadará Então, eu vou deixar aqui Vamos voltar lá na base Vira, saí Será? Provavelmente Tá, vamos ver Vocês viram ali Que a gente conseguiu Já alguns materiais Que nada sei Sabe que Opa Chegamos aqui Um novo local Hein Mudou aqui A parede de calcária Hein Você ter que finalizar A minivan Ah é, galera É quente Ah, é aquele mesmo mapa Lá Nossa Tem que ter concluído As missões do aceitamento Que triste, cara Nossa É quente, mano Tem que Pô, mano Carambolas, hein Que tristeza, hein Encontrei as coisas Que a Raquel escondeu Trágico, hein, velho Vamos concluir aí Então, hein, galera Essa pega Que susto, mano Pô, me assusta Assim não, velho O que foi que você escreveu Aí, velho Opa É zumbi ou é Zumbi asqueroso Dessa pega aqui, velho Deixa eu colocar aí A shotgun São emissões avançadas Essas aqui, né, velho O que a gente tá fazendo Foi Elaine Cristina Acredição pra Elaine, mano Me deu um susto Tô brincando É, Lucas Do Wi-Fi Tá meio lento Duas horas Pra atualizar E é ouço, hein Aqui eu acho que vai ter motor, né Deixa aqui, ó Se tiver missão de motor Tá Nada de interessante Aqui uma aguinha, né, galera Vamos embora Só depois da minivan Samuel Silva Salve, Samuel Beleza, mano Sei lá Deve ser o provedor Da internet Porque não apareceu Last Day No meu celular Nossa Perfeito Não tá aparecendo Naruto's Mac Sacaram o Geijutsu Em você, hein, velho Carambola Wesley Beleza O fio de ferro Só consegue na fazenda Isso Cadê? Se caso não Que responder Alguém na maldade Não, tá Por que não tá pegando Todos os Cara De configurar a tecla, tá, mano Pra pegar todos os Amador Pra cá não tem nada Vamos pra cá, então Ó, o Bruce Será que tá chegando E tamo junto Vamos ver se é pra cá, ó É pra cá Não, não é pra cá, não É por aqui mesmo Tá, cara No meio do barro No meio da lama Ó lá Explosivo, hein É bombástico Mas cuidado Cara, é isso daqui É isso daqui Será que explode? Eu não vou passar por ali Não, doido Não, não Não vou passar por ali Não, mano Vai que explode Cadê? Cadê? Ó, boa Aqui já tem um bombástico Já Ó lá Já veio doido Eu tenho que tomar Cuidado com ele Ó, explodiu Beleza É, mano Aqui tá na Aqui tá no Na parede de calcário, né Eu acho que é Morrer Já era as coisas, né Que vai dar Ah, não sei se tá com os itens do evento Ó Samuel ali Quem não terminou o assentamento Consegue fazer essas missões Eu tenho que esperar, né, cara Wi-Fi ali Nós temos que esperar Eita Nós temos que esperar, hein Doido Tem que concluir Nas missões do assentamento, né Tá, vamos pra cá Rápido De 120 Vida, hein Só que eu conheço Esse mapa aqui, ó Casquinha voltou Ali Ali Não conseguiu sair da base Também Caraca, Ali Ali Não tá conseguindo Mas fica como? Fica no carregamento infinito? Mano Não desestale o jogo, não Entendeu? Pode ser algum bug No lane A lane também Não tá conseguindo sair, cara Eu entrei Na base Agora eu consegui sair Ele fica no carregamento infinito, galera Tenta fazer Agora não sei se aqui Ele vai explodir Eu acho que não, né, galera É que tem Não, né Aquelas latinhas que fazem barulho Aquelas latinhas que fazem barulho Pronto Dar-me ela Samuel Vamos lá Cara, quem ainda não terminou o acentamento Eles diminuíram a quantidade De pés Aí, galera Quem não terminou Tá vendo? Aproveita aí Tá vendo? Quem não terminou o acentamento Caraca Coloquei um corde Na capa da live Hoje Apareceu Não fiz nada Sumiu Tinha explicado Tudo em si Cara Vamos lá Pega o cão Puxa Fica lá Pegar o cachorro Pera aí Outras ferramentas da Raquel Tá Era isso aqui? Tá Vamos atrás do cachorro Tá, galera Deixa eu ver como é que faz Pra gente ir pra lá Outro baú aqui Eu gostei da atualização Mas esse problema aí do Da base Não carregar Tá osso Tentei abaixar o gráfico Do jogo Vai em viagem rápida Se não carregar também Fecha o jogo Aqui Dá certo Boa noite Eu abri da caixa Salve Abri da caixa Mano Tá de boa Solta Agora vamos colocar essa daqui Ó O Samuel Faltam seis Três Da fan ainda Mano Nossa Foi pouca ideia Hein, galera Olha o tanto de zumbi ali Ó O peru ali Tadinho Renato Ainda dá pra colar Ainda dá pra colar Pasta normal Tá Beleza A gente já colou pasta Aqui Nem precisou atualizar ela Beleza Pronto Fizemos a iluminação E aí Dogzera Parafusito Parafusito Tira a chave Tira a chave Defenda do cão Eita Nois Rapaz Cara O que você tá fazendo aqui Fica longe Parafusito Vou te matar O cara Aparece um skank Quem já assistiu O ferrugem Vixe Ele tá matando Mano Você não vai vencer Com isso Eita Pega O ferrugem Ele tá em cima De mim Toma Tá Vou te matar Ele Seu correndo Pegue a chave Defenda Ele deixou a chave Defenda Tá Aqui O ferrugem Seu correndo Parece um skank Lá mano Skank Vai dar um campalhoto Ali mano Oi Ele é troll Sabe que o meu funcionou Se não der Fecha Abre o jogo Raquel disse Para ir em viagem rápida Testa lá Deplay Um monte de gente Nossa Vai ter um monte Você viu aqui na live Cara Um monte de gente Cara Nossa Game news Melhor é minivan As ferramentas Caraca Mano Ainda bem Caramba Mano Eu adivinhei Parafuso Borrachinha E sucata Né